Estou começando na consultoria agora, pode me dar alguma dica? Samara Vale responde e essa é a dúvida da Natália, tá? Eu sei que começar em qualquer área da vida, inclusive na consultoria, pode ser desafiador, né? A gente se sente inseguro, se sente despreparado, a gente se sente perdido, de fato a gente não sabe o que estudar, o que a gente de fato tem que saber, o que a gente tem que aplicar, né? Quais conhecimentos serão exigidos de nós como consultores, enfim. E a gente fica nesse impasse de, até muitas vezes, não dar andamento a esse sonho, a esse projeto, a essa carreira, por não saber por onde começar. A minha dica pra você é, faça um curso completo de consultoria, que vai te preparar com visão, com estratégia, com ferramenta, com todo o apoio, todo o suporte que você precisa pra dar os seus primeiros passos. Durante a faculdade, a gente ouve falar da consultoria, a gente aprende algumas coisas sobre, mas não é de verdade aquilo que nos dá segurança pra começar. Então é interessante que depois de se formar, ou até mesmo enquanto você estiver estudando, que você faça uma capacitação na área de consultoria, pra você, quando se formar e for atuar, se sinta preparado de fato, né? Tenha os materiais, as ferramentas, o método certo pra você começar um processo de consultoria, conseguir entregar o resultado pro seu cliente, conseguir clientes, fechar o contrato, divulgar o seu trabalho, capacitar a equipe, né? Fazer as documentações, tudo isso tá envolvido na consultoria, e somente uma capacitação na área vai te trazer todo esse conhecimento, essa bagagem e essas ferramentas pra você aplicar na prática, tá? Aqui no consultorio de alimentos, nós temos a imersão de consultoria de alimentos, que é um curso completo, que vai te capacitar pra ser um consultor, vai te preparar pra buscar seus clientes, fechar contratos e começar aí as suas consultorias, tá? Então, se você quiser conhecer a imersão, comenta aqui embaixo, que a gente manda todas as informações, tá? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, deixar o seu like, aqui tem vários conteúdos disponíveis pra você, pra te ajudar pra direcionar também, aí, na sua caminhada como consultora, tá? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui, e eu te espero no próximo Aira Vale Responde. Até lá!